Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Soteiro Construções, a serviço do seu lar. Prime Drive, Petiscaria e Casa de Shows. Começa agora pela sua TV Metrópole. Hoje, o campeão de audiência. Show do Tato Júnior. Show do Tato Júnior. Na televisão, é hora de sorrir, é hora de cantar. O programa da família C.A. Família, o nosso programa está no ar. Meus jurados queridos, tatates. Famílias, hoje temos muitas atrações para vocês, família. Mas, para começar o nosso programa, esse cantor é animado e é humorista também. Bandeira de Alencar no nosso show. Vai, maestro! Você não merece viver no meu coração. É falsa demais, cheia de razão Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo no meio da rua Até o abaixo assinado o povo já fez A casa caiu, chegou sua vez Pode fazer os pacotes, não vou desistir Eu já decidi, já contei até três Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo no meio da rua Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Tal, 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 tal Rainha do mal Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo no meio da rua Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo no meio da rua Barraqueira, fofoqueira Quando quero alguma coisa, tenho que me humilhar Já fiz tanto sacrifício para me acostumar Mas são coisas dessa vida, fala alto o coração Se ela pede eu ligo tudo, quando eu peço ela diz não E eu sou Tome, 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 e ela nada, nada, nada E eu sou Tome, 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 e ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo com essa mulher malvada E eu sou Tome, 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 e ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo com essa mulher malvada Ô mulher malvada, é só Tony, Tony e nada, nada Eu não sei mais o que faço pra conquistar essa mulher Dei o meu cartão de crédito pra comprar o que quiser Quando quero alguma coisa tenho que me humilhar Já fiz tanto sacrifício para me acostumar Mas são coisas dessa vida, fala alto o coração Se ela pede eu lhe dou tudo Quando eu peço ela diz não E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo com essa mulher malvada E eu sou Tony, Tony, Tony E ela nada, nada, nada E eu sou Tony, Tony E ela nada, nada, nada E assim eu vou vivendo com essa... Bandeira de Alencar no nosso show Tudo bom, Bandeira de Alencar? Tá, tudo obrigado Tudo bem A gente que fica feliz de receber você aqui Bandeira de Alencar com seus sucessos Sua alegria Você além de cantor também tem humor nessa música, né? Coisa boa, viu? Parabéns Obrigado, irmão Essas suas duas músicas já são sucesso em todo o Brasil Graças a Deus, viu? A barraqueira da meu turi, Marcelo da Hora Pois não E essa é do Tony, Tony Marcelo da Hora Quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo da Hora Nosso parceiro, né? É verdade, eu também Quem quiser levar o seu show, Bandeira? É 085-988-50-1069 Volta sempre no programa do teu amigo, tá bom? Obrigado, meu irmão Um abraço Muito obrigado, querido Eu que agradeço, irmão Valeu, querido Bandeira de Alencar Deixa eu falar aqui com o Luiz Pedrosa Tudo bom, meu jurado querido? Tudo ótimo Ah, pai, mas você está com uma roupa bonita hoje Isso é pena de pavão Que é o meu estilista monteiro Lástruz, sei lá o que é isso aí Tudo bem? Tudo ótimo Um beijo da família aí Um bom dia da família, querido Eu quero também avisar, tá? Porque eu vou estar em exposição lá no teatro, o Chicanizio Você também, além de cantor, é ator E pintor E pintor também? É, vou expor telas Porra, rapaz Telas que eu estou desenhando e pintando Pô, gente, eu vou ver suas telas E o Zebrinha, o Zebrinha que é diretor do teatro O Zebrinha Ele vai fazer uma vernissagem lá com meus trabalhos E tem data, já tem a data marcada? Vai ser depois de maio Aí você vai informar depois Eu informo aqui Eu quero participar desse evento, viu? Tá certo? Tem algum número de telefone para falar com você? É só ir para o Instagram, Luiz Pedrosa Que eu encontro todos lá Bom, beleza Depois você vem fazer um show aqui para a gente Para a família, tá bom? Sempre, é muito bom estar aqui Obrigado Deixa eu falar com a Leide Daiana Tudo bom, Leide? Tudo ótimo, amor Olha, Leide, eu já estou sabendo aí De um bisu aí Que você realmente quer ser dançarina E não jurado Eu quero ser dançarina Porque jurado não consigo Parece que o seu sonho É ser dançarina Você tem esse negócio De querer ser dançarina Do show do Tato Júnior É algo assim Aí, ó Já me disseram Que você foi se encostando aqui No nosso jurado Para poder ter a oportunidade E vir aqui para o meio das meninas Isso é verdade? Já, já eu quero ficar no queijo E quer logo o melhor Que é logo o queijo Ah, tá certo Exatamente Mas você merece, querida Eu quero mandar o beijão Para Yara Venâncio Sim Dona Raimunda Lá do Parque Genibaú Também O povo lá de Uruburetama Que é uma cidade maravilhosa Você é da cidade Daquelas bananas Bananas lindas Bananas crudas Terra da banana Bananas, maçãs Todo tipo de banana Tem Uruburetama Olha, eu quero lhe parabenizar Que a família está adorando Você aqui no jurado Parabéns, viu bebê Eu quero mandar um beijo também Para o Teixeira Grande boleiro Lá do Parque Genibaú O Teixeira Qualquer dia Você vai mandar um bolo Para você Você gosta de telecear bolo? Ai, para Você está em cartaz Aonde, querido? Eu vou estar Diariamente Toda semana Lá no Piadeira Comedy Club Na Vida da Beira Uma próxima feirinha E também no Arena do Humor Pois não E quem quiser me seguir No Instagram Arroba Lady Diana Lá tem todas as informações Quem quiser falar comigo Trabalhos, contratos E também quero agradecer Ao Cleitinho Borris Pelo lindo óculos Esse está lindo realmente Eu estava com a visão embaçada E agora está vendo tudo Estou vendo tudo Até você, Tatinho Está certo, meu querido Deixa eu falar então Lady Diana Com o Cleitinho Borris Deixa eu passar o microfone Bebê de raça Deixa eu falar Doutor Cleitinho Borris Mais seu alô da família Querido Eu quero agradecer Que você botou a Lady Daya A Lady separada de mim Porque é muito saliente Fica mexendo Eu fico Tem que separar sempre É, se eu não trancar A porta do banheiro Tem que separar Vila Lady Diana Fica forçando Fica aí Eu vou botar próximo do Queiroz Do outro lado É, o Queiroz O Queiroz se comporta bem Mas a Lady Daya Até não vai Fica forçando Pai, pai A porta de mim Esse Carlos Pai Então Eu já de gole Eu não quero casamento não Viu Tato, eu quero mandar um abraço Para Maracanau Que está de Boris Nova Lá em Maracanau E acolheu também As Óticas Boris Lá na avenida principal E também lembrar Que em São Cristóvão A Boris está de cara nova A gente reformou a loja Está linda mesmo A loja bonita Está cheia de promoção Você tem que morar na região Ali pertinho do Castelão Depois vamos dar uma volta Nas lojas Vamos, meu amigo Vamos fazer uma visita Nas lojas Vamos, vamos dar uma volta Só não vamos levar a dançarina Só não vamos levar a dançarina Porque come muito Mas nós vamos dar uma volta Eu levo o Queiroz O Queiroz Compi um pouquinho Eu quando entro com o Queiroz Nos cantos de Queiroz A geladeira está dando um choque Quer ver ele não mexer O Queiroz Se esqueceu de mandar o alô Do Sabará Gril Sabará Gril É, rapaz Mas o Queiroz É assim Então Então É Meu amigo Tato Eu quero mandar E avisar, rapaz Que tem um aborista Com cheiro de loja nova Instagramável Você pode entrar Fazer fotografia E comprar seus óculos Com o que tem de melhor No Brasil e no mundo Rua Liberato Barroso Número 6 Esquina com Floriano Peixoto A loja está realmente Muito bonita Muito bacana E lembrar Tato Que a Boris deixou assim Vai começar agora o mês Que é o mês mais lindo Que é para você presentear A sua mãe E a Boris agora vai te dar Toda a liberdade Você vai comprar um óculos de grau E vai escolher o seu brinde Você vai poder escolher Um óculos esportivo Ou uma armação Para presentear a sua mãe É uma coisa exclusiva Você deve aproveitar esse momento Conhecer as condições dessa campanha Mas realmente aproveitar Se você quer encontrar a Boris pertinho de você Procura no Instagram Óticas Boris Oficial E minha agenda de show Estou fazendo o show De segunda a sábado Na Galeria Professor Brandão Loja 1 Olhando para a Praça José de Alencar Tato, meu muito obrigado Um abraço a todos vocês aí Um abraço Um abraço ao Ayrton Boris A toda a família Boris Muito obrigado Agora vamos receber mais Essa atração maravilhosa Que é o nosso amigo Bismarck Araújo Esse grande cantor Meu amigo Tato Júnior É o nosso amigo Que canta Muito bem A música gospel Representante da música gospel É uma honra Para mim Sempre estar no seu programa Satisfação Você sabe que é toda nossa Adoro o seu trabalho Adoro a sua pessoa Amém Sempre a satisfação Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Obrigado querido É com você agora o show Vamos cantar Vamos lá A coisa melhor do mundo É ter Jesus na vida Porque quem tem Deus Tem tudo irmão Olha ali Quem sabe canta Vamos cantar Quem tem Deus Tem tudo na vida Quem não tem Deus Não tem ninguém Quem tem Deus Tem amor e alegria E felicidade também Quem tem Deus Tem tudo na vida Quem não tem Deus Não tem ninguém Quem tem Deus Tem amor e alegria E felicidade também Felicidade é quase tudo Mas sem Deus Mas sem Deus Não vale nada É igual uma folha seca Jogada sobre a calçada Quem tem Deus No coração A felicidade está completa A felicidade está completa Isso aí pra todo mundo É uma coisa predileta Cante comigo bem forte Quem tem Deus Quem tem Deus Tem tudo na vida Quem não tem Deus Não tem ninguém Quem tem Deus Tem amor e alegria E felicidade também E felicidade também Quem tem Deus Quem tem Deus Tem tudo na vida Quem não tem Deus Não tem ninguém Quem tem Deus Tem amor e alegria E felicidade também Felicidade é quase tudo Mas sem Deus Não vale nada É igual uma folha seca Jogada sobre a calçada Quem tem Deus No coração A felicidade está completa Isso aí pra todo mundo É uma coisa predileta Por isso eu canto assim Quem tem Deus Tem tudo na vida Quem não tem Deus Não tem ninguém Quem tem Deus Tem amor e alegria E felicidade também Quem tem Deus Tem tudo na vida Quem não tem Deus Não tem ninguém Quem tem Deus Tem amor e alegria E felicidade também É bom demais É bom demais ter Jesus Na vida Mais um sucesso Bisbarque Araújo Vamos cantar Beleza Receba, receba, receba Olha aí, ó A vitória de Deus Receba, receba, receba A vitória de Deus Essa canção de autorismo Jacó até foi ferido Mas ele não desistiu de lutar E o anjo o abençoou Mudou até o seu nome E Jacó recebeu a vitória Receba, receba, receba Sabe aí A vitória de Deus Receba, receba, receba A vitória de Deus Receba, receba, receba A vitória de Deus Receba, receba, receba A vitória de Deus Eita, nesse domingo é todo mundo sendo abençoado Nesse programa maravilhoso Temos muitos homens na Bíblia Que foram abençoados Como foi no caso de Jó Que por Deus foi provado Já perdeu tudo que ele tinha Mas não perdeu a sua fé E Deus devolveu tudo a ele em dobro Só para mostrar que ele é Receba, receba, receba A vitória de Deus Receba, receba, receba A vitória de Deus Receba, receba, receba Olha aí A vitória de Deus Receba, receba, receba A vitória de Deus Jacó segurou o anjo E não quis soltar Ele disse para o anjo Só te deixou isso e me abençoar Jacó até foi ferido Mas ele não desistiu de lutar E o anjo o abençoou Mudou até o seu nome E Jacó recebeu a vitória Receba, receba, receba A vitória de Deus 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 Receba E aí, meu amigo Bismarck Araújo Nosso programa Querido, quem quiser levar o seu show gospel Tem algum contato? Tem o nosso contato aí 085 98585 6215 Leva Bismarck Araújo para todo o Brasil Mais uma vez, quero agradecer a Deus e a você A sua produção maravilhosa Todo mundo que está aqui Nessa manhã maravilhosa Venha sempre aqui no nosso programa Que é motivo de muita alegria para nós Eu fico feliz demais de estar aqui Apresentando o nosso trabalho E saindo daqui, nós vamos estar na Assembleia de Deus Vivendo para adorar Lá no Camará Com o missionário Fagner E a missionária Sara Vai ser bênção do céu nesse domingo Vai ser bom demais Um bom evento para você e não esquece a gente não Deus abençoe a todos Beleza Ó, vinha da Kitnet É o novo sucesso do cantor Pedro Lessa Solta o VT Descissão é diferenciada em vida É mais um do Pedro Lessa Pega essa bebê Teu beijo é de outro mundo Deixo minha cabeça virada Eu largo o condomínio de luxo Pra ir embora conto na quebrada Por você aposto tudo Vendo o carro e a moção Subo na tua mobilete Ando até de fusão Por você aposto tudo Vendo o carro e a moção Subo na tua mobilete Ando até de fusão Novinha da Kitnet Uou, padrão Deixa eu morar na sua cama Uou, padrão Novinha da Kitnet Uou, padrão Obrigado por você e não esquece a gente não esquece a gente não esquece a gente não esquece a gente de despedade Quebrada, um largo condomínio de luxo Daí mora conto na quebrada Por você aposto tudo, vendo o carro e a mansão Subo na tua mobilete, ando até de fusão Por você aposto tudo, vendo o carro e a mansão Subo na tua mobilete, ando até de fusão Novinha da Kitnet, deixa eu morar na sua cama Novinha da Kitnet, eu sou o Playboy que te ama Um show pras tatetes, maestro! Onde vai, é tratado com a gente, desce com a gente, desce com a gente Apoio Cultural, HS Baterias, mais força para o seu carro Monte Frios, qualidade e confiança é aqui JCVC Galvonoplastia, tudo em glauvanização e cromagem decorativa Agnaldo Automóveis, veículos nacionais importados, sempre com os melhores preços Diebe Noivas, satisfação e elegância, tudo em um só lugar Óticas Boris, especialista em óculos de grau Parlumin, tudo em alumínio para o seu lar Lorim, direção hidráulica Vem para o melhor Barraca Chico do Caranguejo Hightfire Ciclopeças E Ciclopeças Maidane Chaveiro Edmilson Desde 1970 Fazendo o melhor para o seu cliente E Norte Cromo Monoteção em cilindro hidráulico Soteiro Construções A serviço do seu lar Prime Drive Petiscaria e Casa de Shows Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias eu pensei numa viagem E assim os meus problemas e esquecer E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios e suas mágoas Vamos de volta à família Com essa música romântica Marcos Rodrigues No nosso show, vem pra cá Vem pra cá, meus amores Bora com o Chiforron das Antigas Vem com o Chiforron das Antigas Vem com o Chiforron se apaixonar, vem E assim, ó Fez seus olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Se você, se você não sei viver Então vem Eu quando os dias conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora E não tem hora pra chegar Até quando te amando e te querendo O coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Quem sabe vai soltar a voz agora Quero ouvir vocês Diz Eu não vou Sinto a sombra me acalmar Sem teu olhar pra me prender Sem teu carinho, amor, sem você Mas vem me girar da solidão Faz-se feliz teu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então Vem 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 contiver e se apaixonar Eu sou Marcos Rodrigues Esse é o meu forró Das antigas Marcos Rodrigues Bora meu drive, bora meu drive E assim ó Eu não vou saber me acostumar Sinto a sombra me acalmar Sem teu olhar Sem teu olhar pra me prender Ai papai Sem teu carinho, amor, sem você E vem me girar da solidão Faz-se feliz teu coração Já não importa quem errou O que passou As meninas são muito preparadas Tem que respeitar, menino Eu tô no show do Tato Júnior Menino, tem que respeitar Marcos Rodrigues Pra você curtir e recordar O Tato Júnior Senhor E nada que você disser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Foi bem mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido que não tira, queima a roupa E nunca mais sudece Solta a voz dos amores Você nunca me amou Você só me enganou Mas quis chorar Em nossa desigida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez A minha vida Eu sou Marcos Rodrigues E esse é o meu forró das angias Obrigado, Tato Marcos Rodrigues Obrigado, obrigado, obrigado Vem cá, Marcos Rodrigues Tudo bom, querido? Tudo bom, graças a Deus Mas está com as botinhas bonitas Mas é claro que a gente... Linda as suas botinhas, viu? Linda as suas botinhas Blusão lindo Deixei minhas botas Calma Você está vindo de qual cidade, Marcos Rodrigues? Estou vindo lá de Trairi Trairi? Trairi, representando o meu lugar com muito orgulho Pronto E quem quiser levar o seu show, querido? Gente, olha, o meu contato é 859-8156-3833 Meu Instagram é Marcos com K Marcos Rodrigues Oficial Está com cabelo bonito Brinquinho bonito Eu vim para o lugar do Tato Júnior Tem que vir, né? Tudo bem produzido, viu? Mas é claro Obrigado, querido Obrigado a você, Deus abençoe, meu querido Cidade de Trairi Obrigado Obrigado, obrigado, gente Beleza Deixa eu falar aqui com o Dr. Cleiton Boris Que está recém-chegado da cidade de Manaus Tudo bom, Dr. Cleiton Boris? Meu amigo, meu cordial Boa tarde a toda a família É uma alegria estar de volta aqui Eu gostei da viagem Mas coisa boa é você voltar para casa Quero agradecer o carinho Quando eu estive fora aqui Vocês estiveram com meu pai Agora dia 7 de abril Fez aniversário E ele é uma alegria Ele é uma festa Esteve aqui Comemorou com a gente aqui o aniversário Tão bem cuidado aqui nessa casa Eu agradeço a todo o corpo de baile Muito obrigado E agradeço também aqui o Queiroz E todo mundo aqui Não vou nem falar nomes Quero também parabenizar A nossa querida aqui na mesa Aquela índiazinha Que fez aniversário também É, a Neide Esplendor Neide Esplendor Meus parabéns Mas deixa eu ser bem objetivo, tá? Porque tempo vale ouro, né? A Boris está com três novos endereços E eu gostaria de lembrar a você Maracanau Tem óticas Boris Lembrando também Que tem no São Cristóvão Óticas Boris E essa semana Na terça-feira Nós inauguramos as óticas Boris Na rua Liberato Barroso Número 6 Esquina com Floriano Peixoto Muito bem montada a loja Lindíssima Do Videodó Do Videodó Que você vai encontrar um lugar Mais instagramável Passa lá para fazer sua foto Ver seus óculos também Tomar um café com a gente Comprar óculos bom, bonito e barato Nas óticas Boris Para encerrar, Tato Eu gostaria de dizer Que a Boris está com uma promoção Imperdível Na verdade, agora A gente está dando a opção Nesse mês das mães Para que Quem vai comprar seu óculos de grau Possa escolher seu presente Escolher seu brinde Você vai poder escolher Um lindo óculos esportivo Ou uma armação Para você poder presentear A sua mãe Ela colocar lá as lentes Mas a armação Vai ser um presente seu Então você vai escolher Ou o óculos de grau Ou uma armação Então você agora Tem essa oportunidade Se você quer saber Onde é que tem uma Boris Pertinho de você O instagram das óticas Boris Oficial Passa lá E vai dar tudo certo Então eu quero aqui Deixar um abraço forte Fraterno para toda a família Dizer da minha saudade De estar aqui O pessoal está achando Deixar o contato de shows também Ah sim Pelo amor de Deus Senão não entra o dinheiro Eu quero deixar Minha agenda de show Estou fazendo show de segunda A sábado na galeria Professor Brandão Loja 1 Olhando para a Praça José de Alencar E eu fico tão honrado Tato Que as pessoas me encontram E vai lá mesmo Para pegar o desconto Mas comprar óculos E ficar junto com a gente Muito obrigado Beleza doutor Cleiton Boris Família Vem aí Dia 4 de maio O grande show De Beto Barbosa No Círculo Militar de Fortaleza Você não pode ficar de fora Desse grande show Do Rei da Lambada Beto Barbosa No Círculo Militar de Fortaleza Atenção para a venda de ingressos 85997 964882 Beleza Vamos receber mais uma missa Aqui no palco É a Lorena Carneiro Tudo bom Lorena Carneiro Satisfação querida Dá aquela desfila logo Desfila para a gente Por favor Deixei naquela maresia O teu amor que para mim não foi parol Tô me aquecendo na adrenalina E segui meu rumo para onde for o sol Onde for o sol Onde for o sol Para onde for o sol 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 E é difícil ser miss Olha é um desafio muito grande Porque você ter coragem de se expor É um desafio E quando foi? Qual foi o ano que você foi miss? Eu fui miss Misser Ceará Pelas Américas 2023 Eu fui Miss Beleza Internacional 2024 Coisa boa Parabéns Você tem algum contato? Você quer informar? Tudo bem O meu Instagram é Lorena Carneiro Para quem quiser me seguir Seja muito bem-vindo Certo E é isso Obrigado, viu? Nada Depois você vai sentar lá no seu jurado Foi gentileza, tá bom? Satisfação receber você aqui no nosso programa É Queiroz Parente O seu alô da família, querido Beleza, beleza, beleza Beleza Tato Júnior, mais uma vez Só gratidão a você Gratidão à TV Metrópole Por esse sucesso gigante A gente fica mais feliz hoje Com a presença do nosso papai Cleito Boris Que faz uma falta Deixou um buraco aqui E hoje o time está completo A gente fica muito satisfeito Mas em público A gente fala isso em público Porque realmente o Cleito Conquistou a nossa amizade Ah, isso aqui é um irmão que eu tenho É um querido, né? Nos ensina muito Eu só tenho gratidão por ele É um irmão que a gente ganhou, né? Tá louco, moço Só gratidão demais Se ele sair do show do Tato Júnior Que será demais Ave Maria Corta isso, pelo amor de Deus Todos vocês são queridos da gente, tá bom? Todos Muito obrigado Tato, deixa eu dar o alô da galera Vamos botar pra atorar aqui Ednardo Silva lá Do Santa Rosa Baby Costa Baby Costa ligou pra mim Baby Costa, abraço Louco por você, Tato Grande cantor Um abraço, meu irmão E do auditório Pastor Francisco do Altranunes Odaísa Menezes Odaísa Menezes E o Gorete Continua Ramalho e Rita Lá do Carlito Pamplona Talita Dias Lá do Bom Sucesso Talita, tu é show Fabrício Vasconcelo Da Vila Manoel Sátilo Augusto Lá do Montese Em especial Eu queria mandar mais um abraço Gigante Eu tô passando por uma situação Meia complexa Mas eu queria agradecer novamente Ao doutor Hugo Luiz Lá do Crio Muito obrigado Doutor Muito obrigado Por tudo Que Deus ilumine os seus caminhos E que dê tudo certo Não só na sua vida Como todos Da Crio Muito obrigado Tato Quem quiser acompanhar O Queiroz Parente Sapeca o dedo lá Arroba Queiroz Parente Quer chamar o Queiroz Parente Pra fazer o moído Agora o moído de verdade 8-5 Sapeca o dedo 9-8-6-3-9-0-4-8-2 Tato Mais uma vez Parabéns Que programa lindo Que programa maravilhoso Obrigado Estamos juntos Mandaram um abraço Pra você da cidade de Sobral Nosso amigo Raimundo Filho Grande empresário É seu fã Viu Abraço Cidade de Sobral Raimundo Filho Vamos receber mais uma atração Ítalo Imperador No nosso show Vem pra cá Ítalo Imperador Mastro O Tato Tudo bom querido Bem-vindo Ítalo Imperador Aumenta o seu maestro Música nova do Imperador Eu não sei viver Sem o teu abraço Sem você por perto A vida é um fracasso Então me dá a sua mão Te dou carinho e atenção Em cima do meu colchão Tu tirando a roupa Rebola gostoso demais Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Eu tô cheia de maldade Bruta e na base Pra treta Sei que o tu tá na intenção A noite inteira Então bota Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Então bota Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Ítalo Imperador Em cima do meu colchão Em cima do meu colchão Tu tirando a roupa Rebola gostoso demais Então bota Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Então bota Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Vai Se eu tô cheia de maldade Bruta e na base Pra treta Sei que o tu tá na intenção De eu foder a noite inteira Então bota Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Então bota Vai senta, vai senta Vai joga, vai quica pro pai Olha o piseiro do Imperador Chama na pressão Italo Imperador Mais um sucesso, maestro Mais um Italo Imperador Segue lá no Instagram Arroba Italo Imperador Vem, vem, vem Você em silêncio chama o meu nome Dá pra ver no seu olhar Cansou de se iludir Eu te mando mensagem Tu logo responde Eu sei que tá querendo Também tô afim Esse desejo doido Que tá me matando Me dá só uma chance Pra eu te provar Eu vou te pegar Daquele jeitinho Gostosinho, safadinho Pra te apaixonar É só botar com carinho É só botar com carinho Até de manhã Tu gemendo bem baixinho E me pede Mas é só botar com carinho Até de manhã Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pro Imperador O balançado mais gostoso do Brasil Vem, 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 vem Você em silêncio chama o meu nome Dá pra ver no seu olhar Cansou de se iludir Eu te mando mensagem Tu logo responde Eu sei que tá querendo Também tô afim Esse desejo doido Que tá me matando Me dá só uma chance Pra eu te provar Eu vou te pegar Daquele jeitinho Gostosinho, safadinho Pra te apaixonar É só botar com carinho Até de manhã Vai, 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 vai Tu gemendo bem baixinho E me pede Mas é só botar com carinho Até de manhã Foi Tu gemendo bem baixinho E me pede Mas é só botar com carinho Até de manhã O Imperador Atatete O show do Tato Júnior é show Vai, já Ei, ei, ei Aí, pela Imperador Do nosso programa Tudo bom, querido? Tudo bom, prazer imenso Estar aqui mais uma vez Obrigado pela oportunidade Prazer todo nosso Futuro brilhante Na música Parabéns Quem quiser levar O seu show, querido Tá lá no Instagram Arroba aí Força para o seu carro HS Baterias 1404 Siga a gente no Instagram É com você, Tato Um show Pra estatetes Maestro Hollywood Se controla a vida, vem por cima na xeraca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e nós queremos que toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e nós queremos que a barra Tipo Hollywood Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate Apoio Cultural, HS Baterias, mais força para o seu carro. Monte Frios, qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvonoplastia, tudo em glauvanização e cromagem decorativa. Agnaldo Automóveis, veículos nacionais importados, sempre com os melhores preços. Diebe Noivas, satisfação e elegância, tudo em um só lugar. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Parlumim, tudo em alumínio para o seu lar. Lorim, direção hidráulica, vem para o melhor. Barraca Chico do Caranguejo, Hightfire Ciclopeças e Ciclopeças Maidane. Chaveiro Edmilson, desde 1970, fazendo o melhor para o seu cliente. E Norte Cromo, monoteção em cilindro hidráulico. Soteiro Construções, a serviço do seu lar. Prime Drive, petiscaria e casa de shows.